Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do Meia do Fortaleza, Edinho, espero que vocês gostem, e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, já tem um canal que vai crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, está rindo mais conteúdo de PES 2019 e muita novidade do PES 2020. Música 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 Música